Vamos ver se a gente... Sempre quando a gente começar a gravar A gente tem que olhar se esse breguete está mexendo Se esse breguete não estiver mexendo Eu tenho que reconfigurar tudo Porque significa que a gente não tem áudio Então se eu só mando gravar e não olho As vezes ele entra sem áudio E a gente fica sem áudio na gravação Ok? Então vamos nós Ontem Nós falamos Sobre Começamos de forma muito tímida A falar sobre A questão do laço De como é que o laço funciona Aqui a gente não está usando vetores Estamos usando só as coisas que nós aprendemos Então como é o laço principal? A gente tem aqui um processo de inicialização Aqui nós temos A primeira parte Que é pintar Aqui a gente limpa a tela Depois de limpar a tela Nós Desenhamos o que nós queremos desenhar Aqui a gente muda a tela A tinta para verde E pinta um quadradinho que representa Quem é que esse quadradinho representa primeiro? A cobra, né? Depois nós mudamos para azul Como agora a tela está consertada Eu posso pintar a maçã de vermelho Mudamos a tela para vermelho E pintamos o outro quadradinho Nas posições de M Que representa a nossa maçã Eu fiz desse jeito aí Aí quando eu coloquei a cor Ela está na rua maçã Eu vou de foco da cobra Não, é porque Essa cor persiste Então se você não colocar a verde Antes de pintar a cobra Ela vai continuar vermelha Não, está desse jeito Só que eu mudei para azul Ah, tudo bem Então bora lá Então aqui a gente tem O processo de Limpa Desenha Salva E aí por último Nós temos aqui O processo de interação Então a gente lê o que foi digitado Olha o espaçozinho antes do C Para ele se livrar dos whitespace E aí Salva em opção Se a opção for D For A For W For S A gente altera a posição da cobrinha De acordo com Com o que foi digitado E essas operações aqui São as mesmas operações modulares Que a gente faz há séculos Se o X passar da tela A gente volta ele Para o começo da tela Fazendo o módulo E se o X vier para a esquerda da tela A gente reposiciona ele Somando mais altura E somando mais altura Largura Então isso daqui Gerou Isso daqui Não foi? Make man Ponto barra Man Vamos abrir aqui Só aqui Então vamos para a direita D D D Para baixo Para a esquerda Para cima O que a gente quer agora? Quando ele passar Por cima Da maçã A maçã vai para outro lugar Aleatoriamente Vocês tem esse código? Não tem né? Então é que a maçã Não é que você está colando? Hã? A maçã se dá colo Para eu ficar por baixo É tanto faz A gente poderia até fazer um Para ser um círculo Que aí daria para ver os dois Ao mesmo tempo Tá? Então Vamos A gente vai fazer um monte de coisa Mas ele já comeu Nós podemos organizar esse código Porque está muito poluído Com muita coisa dentro de um canto só Em funções Nós podemos criar uma estrutura Para representar maçã e cobra E cor Então vamos uma coisa de cada vez Vamos uma coisa de cada vez Como é que eu faço Ponto 1 Para todas as vezes que ele passar em cima Da maçã A maçã ir para outro lugar O que é que eu tenho que fazer? Para todas as vezes que ele passar em cima da maçã A maçã ir para outro lugar Quando a posição da cobra foi igual a posição da maçã Então vamos lá Isso daqui faz a cobra andar Não é verdade? Esse processo aqui Então depois que ela andou Eu vou testar Se Como é que eu sei que a posição da cobra é igual a posição da maçã? X foi igual a MX E Y foi igual a MY Se maçã e cobra tem a mesma posição Então Como é que eu jogo a maçã para o outro canto? Vai usar a rende Aí eu poderia usar o rende Para gerar aleatoriamente Mas assim Vou fazer o seguinte Vou só Botar a maçã para a direita Tá certo? Tudo bem Só botar a maçã para a direita Então MX Mais Mais Só para a gente ver se funciona Né? MY Mais Mais Não Esse daqui ele vai fazer Vai vir para cá Né? Toda vez que ele chegar Ela escorrega para cá Não é isso que faz? O X mais um E Y mais um Então se ele encostar Ela vem para cá Vamos testar se Esse nosso pedacinho de código funciona Make Man Então vamos lá Vamos andar para cima É Não saiu não O que será que está acontecendo? X é igual a MX E Y é igual a MY Ah É mais um que é para fazer Ou é mais lado? Mais lado Né? É É mais um Porque senão eu estou mexendo só um pixel nela Vamos de novo Ah Está certo Agora foi Ok? Tudo bem? Mas por causa da maçã saiu É A maçã saiu Mas tem muitas coisas que a gente vai fazer Vamos de um por um Tudo bem? Vocês tem esse código aí no computador de vocês Né? Sim Tentem usar o RAND Para poder Vamos ficar de dupla E vamos tentar usar o RAND Para reposicionar a maçã Não apenas jogar ela para o lado Mas reposicionar a maçã Eu já dou a dica do RAND Já tem a dica do RAND Aqui Veja se funciona esse RAND Você já está no curso Tá Tá Contra Claro Viu Contra Tão Eu Eu Ou Ou Eu Tudo bem Lu God Tu Eu 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 Ah, vai pra fora da tela, ué. Você tem que separar aquilo que você vê daquilo que existe. Ele está na posição XY que está fora da tela. Isso é o que ele é. O que é que você vê? Nada, porque ele está fora da tela. Mas ele existe. É uma coisa de cada vez, tá certo? Randomizem a maçã. Tá certo? Uma coisa de cada vez. Não está fora da tela. Ok. Vamos lá. Fofoca, fofoca aqui, fofoca aqui. Desliga esse monitor. Esquece o que vocês estão fazendo. Vamos começar a organizar esta bodega. Primeira coisa. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa antes de nós começarmos a mexer. Vocês percebem que conforme a gente for colocando mais código aqui, essa função vai inchar, 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 inchar. É porque a gente só tem uma maçã que não faz nada e uma cobra que não faz nada. E outra coisa. Quais são as variáveis que definem a cobra? O X, o que mais? O Y e a cor. E quais são as variáveis que definem a maçã? O X, o Y e a cor. É muito ruim elas estarem todas soltas. X, Y, cor, X, Y, cor. Imagina que cada uma dessas variáveis, cada uma desses elementos, ele vai ter um X, um Y, uma cor, um tamanho, uma largura. Aí você começa a ter que criar um monte de coisa para referenciar ou mostrar a entidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para simplificar a nossa vida, e vocês vão ver que vai deixar o negócio mais simples, é uma estrutura. Certo? TypeDef. A gente faz uma estrutura assim, ó. Structure. E aqui a gente coloca o nome da estrutura. Então, eu vou chamar ele de item, elemento. Item, item é legal, né? Item. O que é que um item tem? Um X e um Y. Então, ele tem um X e um Y. Será que eu posso dar uma cor para ele também? Um X e um Y e uma cor. Aí você pergunta, qual é o tipo da cor? Bota o mousezinho aqui. E você vê que o tipo da cor é um... X color. Então, você disse que esse cara tem um X com Y e uma cor. Então, fofoca aqui. Se você já viu o struct, se você não viu o struct, foca aqui que a gente vai entender para que serve um struct na prática. Vamos lá. Viagem na maionese não. Vem para cá. Vou ter que pedir para vocês desligarem os monitores mesmo. Vou jogar sapato. Então, bora lá. Então, um item, ele tem um X, tem um Y e tem uma cor. Então, se a gente fosse trocar... Só com o que a gente tem, vamos trocar. Então, vamos lá. Ao invés de ter int X recebe zero, int Y recebe zero, qual é o primeiro item que eu vou criar? É o item chamado cobra. Tudo bem? O que é que a cobra tem, já que ele é um item? Um X, um Y e uma cor. Então, você pode preencher... Você imagina que esse item funciona como um pacote. E dentro do nosso pacote, que a gente viu naquela aula, nós temos três coisas dentro do pacote. Um X, um Y e uma cor. A gente pode preencher, acessar usando o ponto. Então, cobra.x recebe zero, cobra.y recebe zero, cobra.cor recebe... Qual é a cor que eu estou fazendo? Green. Ok? Então, a minha cobrinha tem um X, um Y e uma cor. Vamos criar a nossa maçã. O que é que a maçã é? Maçã é do tipo item. Você pode fazer assim, separado, um de cada vez, ou você pode fazer como nós fazemos com os vetores. Lembra dos vetores? Que a gente bota o igual e coloca os elementos dos vetores? Pronto. Só que você tem que fazer na mesma ordem da estrutura. Qual é o que vem primeiro? X. E o segundo? Y e o terceiro? Cor. Então, chama duas, zero, zero, e a minha maçã é vermelha. Oi? Dois. Falta mais. Aí a gente tem, tá? O primeiro zero é o X, o segundo zero é o Y. Ah, o jeito que dá para declarar que era o X. Exato. Então, um struct é um tipo do usuário, que é um pacote onde você agrupa coisas que referenciam o mesmo item. Não, eu estou usando a mesma struct, só que dessa struct eu vou criar dois itens. A struct é uma só, item. Eu vou criar dois itens. Um com os valores da cobra e outro com os valores da maçã. Quais são os valores da cobra? Zero, zero, verde. Se eu quisesse, por exemplo, que a maçã já fosse no meio da tela, eu poderia, sei lá, fazer três vezes lado, vou chamar de lado, tá? E aqui também três vezes lado e red. Então, qual é a posição inicial da maçã? Três vezes o lado no X, três vezes o lado no Y e o red. Então, eu vou colocar aqui o lado. Int lado vai ser 100. Ok? Então, toda vez que você quiser se referenciar à cobra, você vai chamar cobra. Se for o X da cobra, como é que você vai escrever? Cobra.X. Se for o Y da cobra, cobra.Y. Ok? Essa é a mesma coisa que eu estou indo a maçã e colocar na chave. Posso fazer com a cobra também? Pode fazer. Eu só fiz separado para a gente ver que tem as duas formas de fazer. Ok? Elemento por elemento ou todos os elementos de uma vez só. Tá certo? Então, vamos lá. Então, não preciso mais disso daqui, né? Isso daqui foi-se embora. Então, vamos só traduzir o código que a gente tinha usando cobra e maçã. Tá certo? Então, aqui é X. Não. De quem é esse X? É da cobra. Então, como é que eu acesso o X da cobra? Cobra.X. E esse Y, como é que eu acesso? Cobra.Y. E esse L agora virou? Lado. Esse X aqui é cobra.X. E esse Y é cobra.Y. Ok? Esse MX é quem? Maçã.X. Esse MY? Maçã.Y. Esse L é o? Lado. Esse L é o? Lado. Esse L é o? Lado. Esse L aqui é o lado. Ok? De quem é esse X aqui? E esse Y? Da cobra. Da cobra. Então, é cobra.X para todo mundo aqui, né? Cobra.X. Cobra.Y. Cobra.Y. E aqui eu tenho? Lado para todo mundo. Lado. 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 De quem é esse X? Da cobra. Mesma coisa com esse daqui. Mesma coisa com esse daqui. Mesma coisa com esse daqui. Mesma com esse. Mesma com esse. Mesma com esse. Mesma com esse. E isso daqui. Quem é esse X? Cobra. E esse daqui é o da? Maçã.X. Cobra.Y. Maçã.Y. Você vê que não tem. Não tem o que dificultar aqui, né? É só entender que o X. Se refere a um elemento que está dentro da estrutura. Maçã.X. Maçã.Y. Aqui eu tenho o lado. 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 Ok? Então, pronto. Agora eu rodo. Compila e rodo. E a mesma coisa do que eu tinha. MakeMan. Ponto barra. Também. O que foi que eu fiz aqui? Deixa eu desunzar. Desunzei. Ok? Então, só o que a gente fez foi organizar dentro de estruturas. Façam isso de vocês. Eu também. Ah. Explica só o rendimento. Tá. Se eu fizesse só... O rendimento vai te gerar um número entre zero e um zilhão. Você não quer entre zero e um zilhão. Você se quer, quer entre zero e largura. Porque se você usasse só entre zero e largura, o quadrado poderia ficar em qualquer uma dessas posições. Mas você tem casinhas bem definidas. Que variam de lado a lado. Então, de lado a lado, você tem uma casinha. Então, pensando que eu tenho várias casinhas, quantas casinhas eu tenho? Largura dividido por lado. Largura é, nesse caso, 800. E o meu lado é 100. Então, eu sei quantas casas cabem. Então, nesse caso, largura 800. Lado 100, me deu 8. Se eu tenho que o resultado disso é 8, é que eu tenho 8 casas. Então, eu tenho que fazer o rendimento para saber em qual dessas casas eu caio. Quando eu faço rendimento de 8, ele vai me dar de 0 a 7. Só que eu não quero colocar ele no pixel 0, nem no pixel 1, nem no pixel 2, nem no pixel 7. Eu quero colocar ele no 100, no 200, no 300, no 400. Como é que eu transformo? De 0 a 7, para de 0 a 700. Multiplico pelo lado. Então, quando eu descubro quantas casas são, gera o mod para saber em qual caso ele está. E multiplico pelo lado. Aí, eu tenho a posição dele em X e a mesma coisa, a posição dele em Y. Exato. Então, pessoal, antes de nós colocarmos dentro das funções, vocês peguem o código de vocês e façam na mão isso que a gente fez. Está certo? Vou mandar, não. Porque, às vezes, a gente tem que fazer na mão para perder o medo. Vamos lá. Vai. Coloca, cria a sua estrutura, o seu item. Aí, você cria. Ele é fora da main, né? Ele é fora da main. Ele tem que ser antes da main. Porque você está declarando ele aqui, definindo. Declarando. Declarando. Então, não esquece o ponto e vírgula depois, está certo? E você tem que colocar type def struct. Aquilo que você quer colocar aqui dentro e o ponto e vírgula no final. Define. Declara o item. É, é porque type def abstrai. Abstrai. Depois a gente entende para que é que precisa do type def. Type def é quando você quer definir um tipo específico. Tipo, você quer chamar type def long int para int. Então, sempre que você usar int. Então, ele vai entender que esse, então, é o quê? Um int muito longo. Então, quando eu chamo alt-complete, você vai fazer o int, então, ele vai autocompletar isso aí? Não, ele não vai fazer o autocomplete, mas o compilador vai entender que esse cara é isso. Então, quando você digitar item, ele vai entender que item é uma estrutura que tem esses três caras. É, se você quiser que eu pergunto, por que a gente vai procurar a chave? Porque isso é o nome dele. O nome dessa estrutura. O nome dessa estrutura. Você cria a estrutura e depois dá um nome. Exato. Em C é assim. Você cria a estrutura e depois dá um nome. Em C++, eu não tenho o type def e o item vem aqui. Ele vem aqui. Mas em C é feito dessa forma. Essa é a sintaxe. Um pouquinho estranha, mas é assim. Então, vamos lá. Isso é um item com o nome cobra. Só que o que é o item? O item, ele é um x, um y e uma cor. Aí você tem que preencher e acessar usando o ponto. Ok? Então, criem o tipo item. Depois disso, vocês podem usar itens. Criar itens. Da mesma forma como vocês criam inteiros, criam flores, criam vectores, vetores, etc. Por definição, instruxes devem começar com letra maiúscula. Só para você lembrar. É uma questão de convenção. Então, quando você vai criar um instrux, de preferência maiúscula e singular. Aqui não é itens. Porque aqui não se referem a itens. Se refere a um item. Tá certo? Um item. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Então, próxima coisa que a gente vai fazer é sacar esses métodos daqui para fora daqui. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é acobriandar. Vamos tirar isso daqui tudinho. Não é isso aqui que faz acobriandar? Não é isso aqui que faz acobriandar? A gente vai tirar isso daqui tudinho para fora. Vamos criar uma função aqui. Então, qual é o nome bom para essa função? Andar. Andar. Andar recebe o quê? Um x e um y? Um char. O que é que eu vou fazer andar? Quem é que vai andar? A cobra. Mas a cobra é de que tipo? A cobra é de que tipo? Cobra é o nome da variável. Qual é o tipo da variável? Item. A cobra é um item. Então, o que eu vou fazer é um item. Que, no caso, é um item chamado cobra. E ele vai andar de acordo com um char. Char. Velho. Char velho. Ok? Pufs. Peguei, ó. Então, bora lá. Uma coisa de cada vez. Então, quando a gente cria uma função, a gente pensa em entrada e saída. De cara, ele está dizendo que estão faltando algumas coisas aqui. O que é que está faltando? OP. Que, no caso, o meu OP não é mais OP. Poderia ser OP, né? OP. O que é que ainda está faltando? Lado. Altura e Largura. Para não ficar poluindo isso daqui com um monte de parâmetros, eu vou tirar Lado, Altura e Largura e colocar como Globais. Tudo bem? Então, Lado, Altura e Largura vai sair de dentro da MEN. Então, não está mais no escopo da MEN para ir para o escopo global. Agora, elas são variáveis globais. Como eu não pretendo que elas mudem, eu posso definir como é que eu digo que elas são constantes. Que elas não vão mudar. Não. Qual é a palavrinha que a gente usa para dizer que é uma constante? Const. Const, eu digo que a variável é uma constante. Ela não muda. Está certo? Então, eu tenho que Largura, Altura e Lado são globais. Como são globais, eu posso ver aqui em Altura, Largura e Lado. Por boas práticas, tudo que não muda, tudo que é constante, deve ser escrito tudo em maiúsculo. Então, aqui é Largura, porque é uma constante. Aqui é Altura, porque é uma constante. Aqui é Lado, porque é uma constante. Ctrl F2. Ou então, clica e faz Renomear. Oi. Poderia fazer isso daqui também. Define Largura 800. Mas não deve. Cria as variáveis. Ok. Você pode? Pode. Mas, na medida do possível, usar uma instrução de compilação é mais debugável do que usar uma instrução de pré-compilação. Lembra que o Define é para o pré-compilador? Então, é mais fácil debugar pelo compilador do que pelo pré-compilador. Então, é melhor usar um Constiinte do que um Define. Ok. Mas, isso daqui funciona da mesma forma. Define Lado. Lado. Sem. Isso daqui funciona da mesma forma. Lembrando que, nesse caso, isso daqui é uma instrução para o pré-compilador. Antes de chegar no compilador, onde tem Lado, ele vai lá e substitui por 100. Então, quando isso chega no compilador, sequer a variável Lado existe. Lado não é uma variável. Ok. Diferente de altura e largura, que são variáveis. Certo? Vou deixar aqui, só por exemplo, para exemplo de... Vou colocar aqui. Melhor opção que o Define. Na hora que você criar, você vai criar passando quem agora? Você vai criar passando largura e altura. Ok? Então, vamos lá. Olha para cá, para essa função. Lembra o que eu falei de passagem de parâmetro? OP é passada por cópia ou por endereço? OP é cópia ou endereço? Cópia. Cobra é passada por cópia ou endereço? Cópia. Qual a única coisa que é passada por endereço ou por padrão? Vetores. Vetores são passados por endereço ou por padrão. Isso é um vetor? Isso é um vetor? Não. Então, se você alterar a cobre aqui, você está alterando a cobre original? Alterando essa cópia aqui, você está alterando a original? Não. Para a gente não ter que utilizar ponteiros, a gente pode fazer a seguinte alteração. A gente retorna... Desculpa. A gente retorna o novo valor. Entendeu? A gente recebe o valor, altera ele e no final faz o quê? Retorna o novo valor. Então, ele anda e aí eu retorno a nova posição, o novo valor de item. Porque se eu alterar isso daqui, eu estou alterando a original? Não. Então, como ficaria o meu andar? Voltando para cá, lia a opção. Se eu fizer só andar e passar cobra e OP, ele vai alterar a posição da cobra? Não. Porque aqui ele está recebendo a cópia e está alterando a cópia. Só que ele está me retornando o novo valor, não está? Então, eu posso fazer o quê? Cobra recebe... A cobra recebe andar de cobra. Então, esse cara andar calcula a nova posição e eu atribuo em cobra para mudar a posição. Então, a gente vai precisar disso se a gente quiser fazer a parede. Se a gente quiser fazer a parede, a gente vai precisar disso daqui. Porque tentem fazer a alteração, está certo? Eu não estou mandando porque eu quero que vocês tentem fazer, dê errado, vejam os erros, se acostumem com os erros. Se eu só mandar vocês e vocês copiarem e colarem, é mesmo que nada. Está certo? Vou fazer a chamada. Vou fazer a chamada. Hã? Estou escutando. Item andar, ele continua sendo uma função. O que? Item andar. Não. Não, isso daqui é uma função. Uma função que recebe o item e retorna o item. Não tem computado o câmbio só embaixo? Sim. Lá embaixo você tem que colocar aqui no finalzinho, retorne, cobra. Tem que retornar cobra, porque cobra é um item. Vou abrir aqui para fazer a chamada. Tchau. 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 Obrigado.